Deixa eu falar um assunto que aconteceu, que é bem triste assim, né, quando vemos alguma coisa relacionada a barco, as pessoas. Olha só, gente, um princípio de alagamento em um barco assustou os passageiros do município de Nova Olinda do Norte. Então, olha as imagens pra vocês que estão vendo a partir de agora. Conforme informações aí do comandante, por meio das redes sociais, ele afirma que a embarcação bateu com um trunco em um trunco de madeira, que chegou a afastar uma tábua da embarcação, mas aí o barco não chegou a afundar, graças a Deus. A equipe acionou o barco, seis irmãos, no canumã que estava nas proximidades. Os passageiros do comandante Coimbra foram levados ao outro barco. Não há registro de feridos e depois da retirada dos passageiros, a tripulação conseguiu realizar a calafetagem do barco, que é assim, quando cola uma madeira na outra, que tapa os buracos aí do barco. E também, aí eles também seguem em direção à capital. Isso aí, gente, é uma coisa muito séria que acontece, infelizmente, nos nossos rios, porque os truncos estão aí soltos na rua. As pessoas não têm ideia, principalmente à noite, que é o que eu estou vendo, né? Que é à noite. E aí a pessoa não tem essa visão toda de raio-x, porque os truncos, os truncos, eles são escuros e aí se confundem aí também com os rios. E com isso fica bem complicado, apesar de ter o farol, de ter uma pessoa experiente aí como comandante do barco. Ainda assim, esse tipo de coisa pode sim acontecer. E ele não conseguindo ver esse tronco que se chocou aí com o barco, né? Mas, felizmente, está todo mundo bem. Foi um grande susto que aconteceu aí na comunidade, aí no município. Mas estão todos bem e, olha só, rapaz, esses caboclos são bons mesmo, né? Já colaram lá a armadeira do barco, meu amigo. E vamos para frente. Segue a vida, né? Segue em frente. Rapaz, vou te falar uma coisa. Isso é uma coisa muito séria que poderia sim, como já vimos em outras ocasiões aqui mesmo no programa, em toda programação da TV em Tempo, acontecer coisas como essa de barcos que afundam exatamente por essa mesma questão quando se choca com o tronco ou com outras coisas que tem aí no meio do rio, que todo mundo fala que no rio tem coisas que a gente nem imagina. E aí acontece isso. Felizmente, esse daí, rapaz, todo mundo desse barco, quando sair, vai tudinho para a igreja rezar, mano. Porque, olha, esse daí foi um livramento muito grande, viu? Aí o barco se chocou com esse tronco, o barco aí parou, né? Tirando aí todos os passageiros, ficaram preocupados com a madeira que estavam soltas, entendeu, gente? Mas aí conseguiram fazer a calafetagem, que é colar, tapar os buracos. Rapaz, só na Amazônia mesmo. Ô, bando de caboclo inteligente, né? Chegou ali, vamos resolver, larga aqui a parada mesmo. E vai colar esse buraco, a gente precisa seguir em frente. E segue o rumo, segue a vida, todo mundo com saúde e isso é o que importa, viu? Um grande abraço para todos de Canutama, um grande abraço. Deixa eu falar agora com o Emerson. Tem minuto aí, esse rapaz quando vem, mas é aquela alegria toda. Daqui a pouquinho vem o Emerson, daqui a pouquinho vem o Emerson. Deixa eu falar uma coisa, vem cá, vem cá rapidinho. Gente, dá uma ligadinha pra cá. Olha, minha boca tá cheia de água, tá difícil. Como é que a pessoa faz o programa aqui desse jeito? Aqui com a Esfirra Mania, gente? Tem que ligar, mas não pode falar alô, tá? É o seguinte, olha só. Esfirra Mania, a melhor de Manaus. Liga pra gente, que é pra você ganhar essas esfirras. Agora, se não ligar, tem pra Manaus, porque lá é tudo pra casa. Mas tem um monte de gente lá querendo essa esfirra também. Deixa eu falar agora pra vocês, depois de falar de uma coisa boa. Isso é só pra dar uma respirada, porque é mais um daqueles momentos em que a população faz a justiça com as próprias mãos. Dessa vez foi lá na comunidade, lá no bairro Monte das Oliveiras, que fica ali na zona norte da capital. O caso é o seguinte, gente. Ontem uma dupla que roubava a área foi perseguida. Fazia lá mão fina, roubando lá a área. Aí a população falou assim, não aguentamos mais isso. E fizeram justiça com as próprias mãos. E o Adriano é que vai contar pra gente essa história. Estes vídeos mostram o momento da remoção dos corpos de dois homens suspeitos de assalto. A população comemora a morte deles. Os criminosos tinham acabado de cometer diversos arrastões aqui no bairro Monte das Oliveiras. A população revoltada começou a perseguir os criminosos, que ainda tentaram fugir aqui pelo cruzamento da rua 25 com a rua Coletora Norte Sul. Vendo-se encurralados, os bandidos tentaram fugir para dentro deste terreno. Mas foi lá dentro que os justiceiros terminaram de matá-los. No lugar, as manchas de sangue mostram a violência do ataque da população revoltada. Eles pularam o muro e algumas pessoas conseguiram pular o muro e pegar ele. E foi quando muitas pessoas se afastaram, né? Porque não queriam estar ali naquela cena de flagrante. Como é que foi mais ou menos? Houve muito grito lá pra dentro? Houve, porque onde mataram eles era muito mais longe. Então, tipo, a gente ficou vendo de longe e todo mundo foi se saindo, né? Esta moradora revela que roubos são comuns no bairro. E que a falta de iluminação também facilita a ação dos bandidos. É assalto aqui, 24 horas aqui. E o pessoal é com faca, é com qualquer coisa. O pessoal passa aqui nessa principal aqui, ó. Quando vem aí de noite, fica o pessoal aqui nessa principal aqui esperando os outros passarem. E não tem uma luz no porte, ó. Tudo escuro, como vocês estão vendo aqui, né? Não tem uma segurança, não tem nada. Os justiceiros não foram identificados pela polícia. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Os corpos dos dois homens aguardam identificação no Instituto Médico Legal. Olha, gente, um caso como esse, não vou nem cometer aqui a imprudência de falar que está todo mundo certo. Não posso fazer isso. Eu sei que eles estavam roubando, mas são vidas também. Mas eu também entendo a população, que está numa situação que não sabe mais o que fazer. Mas eu aqui, gentilmente, falo para todos vocês, procure não fazer justiça com as próprias mãos. Por um simples motivo. É que você acaba também se posicionando como qualquer pessoa que comete um ato como esse. E isso também, por isso que quando fala assim, olha, e eles não foram encontrados, porque se forem encontrados, eles vão ter que ir respondendo à polícia isso daí. Então, assim, eu entendo, sabe onde isso começa? Na falta de iluminação dessa rua. Porque uma coisa que foi falado muito aí agora, uma moradora falou assim, olha, aqui não tem iluminação. Aqui está tudo escuro. É óbvio que isso aí vai contribuir para que uma coisa dessa aconteça aí nas áreas, nas comunidades de Manaus. Não é que faça justiça não, porque pode trazer problema para você. Chama a polícia, liga mesmo, persiste, liga, perturba a polícia para chegar o mais rápido possível. Ou se não segura, sei lá, mas não mata, porque senão você vai ficar na posição de quem está matando também as pessoas. E isso não vai ser bom para você, nem para a sua família. Mas eu entendo realmente essa indignação da nossa população. Eu entendo, de verdade. Mas não acho que isso seja a melhor saída. Deixa eu falar agora com o Emerson, já posso chamar? Emerson, com você, meu amor. Pode entrar aí, querido. É comigo mesmo, Patrícia. Eu estou diretamente aqui da Automix para te dar muitas dicas nesse dia maravilhoso no Minuto Oferta. Está aqui os nossos colaboradores te aguardando para você fazer bons negócios. Hoje é o dia especial. Aliás, que pátio é esse, Del Brando? Vamos falar para os nossos telespectadores as oportunidades, facilidades que nós temos aqui no grupo Automix. Você pode financiar o seu carro em até 60 meses para pagar. Entrada facilitada, entrada facilitada e tem mais. O cliente fechou o negócio, pode levar um tanque cheio na hora, entendeu? Que maravilha! E também indicando amigos também, não é isso? Indicando amigo, ele vai levar 40 litros de combustível. Maravilha! São quantos endereços da Automix? Três endereços. São dois endereços aqui na Desembargador João Machado e temos um endereço na Cidade Nova. Três endereços para melhor servir. Olha, gente, para você ter uma ideia, nós não temos só carros aqui na Edamundo. Temos sedãs, hatches, novo e semi-novo, picapes de todas as marcas e SUV também. Você que está procurando um SUV aí para andar com sua família, um carro mais espaçoso, é aqui na Automix. Nós temos também jet ski, motos. Barcos, lanchas, jet ski, quadriciclos, motocicletas de alta cilindrada, é com a gente também. Isso mesmo, então faça um convite hoje, é um excelente dia, hoje é quinta-feira, é um excelente dia para você fazer bons negócios. Sabe aquele carro que você está pensando em ter na sua garagem, na sua vida, para levar as crianças para a escola, também para aproveitar o final de semana. É claro, aqui tem, aqui tem sonhos realizados. Com certeza, Emerson, é aqui na Automix. Carro para atender a família, para o dia a dia, para o trabalho, carro para a empresa. É aqui com a gente. Então faz o seguinte, aquele carro que você vai presentear, aquela pessoa muito especial, você sabe que é aqui na Automix. Tem Automix também no Instagram, no Facebook. E é claro, essa mega loja, são três andares de muitos carros. Mais ou menos, quantos carros nós temos aqui? Nosso estoque é em torno de 200 carros. Então pronto, um desses é o teu, viu? Eu volto contigo, Patrícia. Muito obrigada, Emerson, um desses é o meu, Emerson, aquele branco. Eu falei assim, rapaz, esse carro que foi feito para mim, olha, que lindo aquele ali, hein? Gente, para você que está acompanhando o nosso programa, seja-se sempre muito bem-vindo. Para você que acabou de chegar no Agora, eita, que coisa boa em receber vocês. Seja bem-vindo ao programa das comunidades, da população, de Manaus, coração aberto para todos vocês, né? Deixa eu falar agora de um assunto, porque hoje está daquele jeito, né? Todo mundo já sabe como é que é. Deixa eu mostrar agora, falar de uma mulher, uma deficiente visual, que está enfrentando problemas com uma universidade particular. Já passa pela situação de ter essa deficiência, que já não é fácil, né? Não enxergar. Aí, segundo essa mulher, a instituição não dá apoio pedagógico e ainda, e ela ainda sofre discriminação. Aí, quando eu olho em uma situação como essa, meninas, chegam a dar vontade de chegar naquela instituição, pegar o povo e sacudir. Mas como eu não posso fazer isso? Deixa eu chamar a Gabriela, que ela vai explicar direitinho o que está acontecendo, que é para a gente poder falar mais sobre esse assunto. É com você, Gabi. É isso mesmo. A Suzy Ferreira Azevedo ingressou na faculdade em 2013 por meio do FIES, que é um programa do governo federal. E aí, quando ela entrou, ela enfrentou várias dificuldades por meio dos gestores dessa instituição de ensino, que fica localizada no centro de Manaus. Hoje ela veio aqui na sede do Procon, vai juntamente com o procurador aí fazer essa denúncia. O que exatamente vocês vão pedir aí para as autoridades aqui do Procon? Que eles venham me dar apoio para recuperar o dinheiro que foi repassado para a instituição, para ser aplicado nos meus estudos, do qual eles não cumpriram. O governo fez a parte dele, eu venho cumprindo com o pagamento a cada três meses da trimestralidade, só que a faculdade não tem feito o papel dela de aplicar nos meus estudos. E aí, desde o momento que você entrou nessa faculdade, a faculdade não apoiou você, que é deficiente visual, né? Não, ela nunca me deu apoio nem assistência. E eu procurei todos os meios, todos os recursos, tanto onde eu cursava, né? Na coordenação de lá, como na central. Toda a faculdade sabia, mas eles nunca resolveram o meu problema. Eu entrei com o processo, né? Contra a faculdade, e só que a juíza, ela deu um prazo de dez dias para lançarem as minhas notas, né? Para que eu pudesse fazer a minha matrícula em outra instituição, né? Fizesse a minha transferência. E eles não cumpriram. O teu maior sonho agora é terminar essa faculdade? Muito, porque eu prometi à minha família, né? Que era um sonho, né? De dar para a minha família, né? Me formar em direito, né? Muito obrigada, Suzy. A gente vê aí uma situação realmente complicada. E a gente pergunta, e agora, doutor, o que que essa pessoa pode fazer? Ó, gente, todo esse assunto aí da Suzy, que está gerando hoje um quadro, né? Que é o quadro agora consumidor. E nós vamos falar sobre esse assunto, entre outros, a partir de agora. Eu estou aqui no programa com o doutor Jaime Benchai, que vai falar com a gente sobre esse assunto, entre outros, assuntos relacionados às pessoas que têm essa situação aí, como essa moça Suzy, que nos deixa, assim, indignados. Já começo, assim, com essa minha indignação que não para, viu, doutor? E eu gostaria que o senhor já começasse falando sobre um caso como esse, doutor. Bom dia, Patrícia. Bom dia, seja bem-vindo. Obrigado. Bom dia, meu amigo consumidor. Minha amiga consumidora, é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo com a dona Suzy. Existem 33 leis assegurando os direitos da pessoa portadora de qualquer tipo de deficiência. Após a Constituição de 88, existe uma lei de 89, que é a 7853, que ela assegura a integração social do portador de deficiência. Inclusive, ela tem direito total aos direitos básicos, assegura os direitos básicos para integrar a sociedade. Dentre eles, transporte, habitação, saúde e, no caso da dona Suzy, a educação. É um direito básico que a lei assegura o deficiente para ele estudar. Outra coisa, doutor, que eu vejo assim, que ninguém é obrigado a aceitar. Mas a partir do momento que aceita, que aceita um aluno, uma instituição, o que quer que seja, que tenha uma condição diferente, que tenha uma condição de uma necessidade especial, a partir desse momento, ele tem que ser responsável por essa pessoa e não tratar a pessoa como se não fosse nada ou como se estivesse fazendo um favor, porque não está fazendo favor. Ela tem o direito dela, não é, doutor? Não, ela é assegurada por lei a estudar. Eu digo mais, é crime impedir um deficiente, portador de deficiência, de estudar. Qualquer coisa na inscrição dele, ou suspensão, ou a recusa, qualquer tipo na inscrição do aluno, é crime. Está lá no artigo 8º dessa lei que eu acabei de falar. Dá pena de 2 a 5 anos de reclusão. É crime, não pode impedir de um deficiente de estudar. E agora o caso dela, pelo que eu estou analisando ainda essa matéria da Gabriela, ela fala o seguinte, que ela está querendo até as notas dela, que as notas sejam lançadas, para que ela possa até se matricular em uma outra instituição, e nem isso, doutor, ela está conseguindo fazer. Bem, ela não precisa transferir para outra faculdade. Ela tem que entrar com uma ação, pedir uma tutela de urgência, para que ela permaneça nessa mesma faculdade e termine, já que ela já está acostumada a ir naquela faculdade. O que acontece? Eu acho que o diretor, o coordenador do curso, não tem conhecimento disso. Porque a faculdade é uma instituição que tem que assegurar os direitos da pessoa deficiente, e não tolir os direitos. É um absurdo o que está acontecendo com a dona Suzy. Doutor, assim como a Suzy, tem outras Suzy na cidade, com diversos problemas, e muitas vezes com uma necessidade especial como essa. Essas pessoas não podem se calar, né doutor? Elas têm que entender que existe um direito, que esse direito precisa ser preservado, né doutor? Sim, mais recente, em 2015, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Asegura mais ainda os direitos. Lá no artigo 4º fala o seguinte, que o deficiente, ele não pode ter desigualdade, ele tem que ter a mesma oportunidade que uma pessoa que não tem deficiência. Tem que ter igualdade de oportunidade. E mais, o que o artigo 4º fala lá? Que jamais terá que sofrer qualquer tipo de discriminação. É o que a dona Suzy está bem sofrendo. O senhor sabe, doutor, que muitas pessoas, eu sempre falo assim, olha, muitas pessoas não têm o seu direito preservado por não ter conhecimento desses direitos. Isso acontece com a maioria dos brasileiros. Eu não tenho conhecimento do meu direito, logo, eu passo por situações muito difíceis, por eu não ter esse tipo de conhecimento. Então, se alguém está numa situação como essa, que seja qualquer tipo de deficiência, qualquer que seja, porque continua sendo uma pessoa íntegra, que tem o direito, que é um cidadão. Uma deficiência, uma necessidade especial, por exemplo, não deixa com que essa pessoa seja menos do que uma pessoa que possa enxergar. Ela é um cidadão, uma cidadã, tão quanto qualquer outra pessoa. O que essas pessoas devem fazer? Só o senhor, como um especialista nesse direito do consumidor, o que essas pessoas podem fazer assim, quando acontece uma questão como essa? Quais são os passos assim, doutor? É o que eu sempre falo aqui no programa. Não só a dona Suzy, que até mais ela, por quê? Ela tem o direito assegurado por lei, assim como os demais. Sempre tem que recorrer. Procure um advogado, procure o mistério público, que é crime, no caso aí da dona Suzy, a recusa dela estudar. Procure associações de defesa do consumidor. E tem que ir atrás dos seus direitos, porque se não for, não vai acontecer nada. Tem que recorrer e ir atrás dos seus direitos. Doutor, e tem uma dica para hoje também, né? Tem, tem uma dica aí, que tem a ver com o assunto daí da matéria. Então vamos lá para a dica. Tem uma proposta de lei que já foi aprovada, que vai poder ser abatido o ensino como se fosse uma despesa médica no imposto de renda. Ou seja, vai beneficiar ainda mais o portador de deficiência. Quando estiver pagando o estudo, no caso dela, ela vai poder abater no imposto de renda como se fosse uma despesa médica. Olha que maravilha. Agora, assim, fazendo algo dessa natureza já ajuda bastante, né? Sim. Ajuda muito. Agora, o que tem que ajudar também mesmo é a questão do respeito, né, doutor? Esse respeito não pode deixar de existir. É até desumano o que estão fazendo com a dona Suzy. A dificuldade que ela tem de ir até a faculdade, todo o trajeto, uma pessoa cega tem, e quando chega lá, ainda é impedido de estudar, ela não está pedindo favor, ela está pagando. Ela paga o FIES, o FIES repassa o dinheiro para a universidade e ela não está pedindo favor. Ela tem todo o direito resguardado por lei para estudar até o final do curso. Sabe, doutor, eu acho esse quadro aqui do programa um quadro excelente, porque é um quadro que, nesse momento, eu tenho certeza que está todo mundo parado acompanhando toda a programação da TV em Tempo, acompanhando agora e esperando o senhor falar algo que possa ajudá-los. Porque tem muito, como eu falei, tem muitas pessoas que não têm conhecimento dos seus direitos e, por isso, pagam um preço muito alto, viu, doutor? Então, quero, assim, agradecer ao senhor por mais esse momento, mais esse quadro aqui no programa e seja sempre muito bem-vindo, porque na próxima semana o senhor já vai estar aqui de volta. Tá certo, eu que agradeço. Mande suas dúvidas, não deixe de recorrer atrás dos seus direitos, porque quem fica calado deixa o bom de passa. Tem que ir atrás e, como a dona Suzy, procura o PROCON, Associação de Defesa do Consumidor, Defensoria Pública. Às vezes a pessoa não recorre porque acha que advogado é caro. Mas não, converse com advogado, vá na associação, procure a Defensoria, vá atrás dos seus direitos. Isso, seja chato, né, doutor? Sim. Seja chato, muito obrigada, doutor. Poxa, vou levantando aqui, eu estou avisando, porque se eu levantar vai ficar só metade aqui. Doutor, vem aqui, deixa eu te dar um abraço ao senhor, em nome de todas as pessoas, de todos os consumidores que o senhor ajudou também ao longo aqui do programa, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, viu, doutor? Eu que agradeço. Deixa eu... Ah, vem aqui, doutor, fica aqui pertinho de mim. Vamos chamar o Emerson agora, porque sempre que ele entra, é um agito total aqui. O senhor sabe, né, doutor? Sim, sim. Vamos lá, Emerson. Olha, eu continuo aqui na Automix. Olha, facilidades pra você, comodidade. Olha o tamanho desse pátio, onde você vai encontrar o carro dos seus sonhos. Aquele carro que você precisa comprar pra levar as crianças pra escola. O final de semana garantido pra você pegar uma estrada. E aqui nós temos as picapes, não é isso, Paulo? É isso mesmo, Emerson. Temos todas as linhas de picape para melhor te atender. E olha, aquela picape, com aquele preço, aquela facilidade, você só encontra aqui na Automix. São três endereços, não é isso? Isso mesmo, uma lá na Cidade Nova e duas aqui no Planalto. E a Automix tá com a promoção pra este final de semana, que temos uma picape surpresa aqui, com bônus de 10 mil reais. Vem aqui conferir com a gente. Olha só que maravilha, com bônus de 10 mil reais. Pra você, é claro, não perder essa oportunidade, oportunidade mônica aqui na Automix. E comprou, leva tanque cheio também, as facilidades. Comprou, leva tanque cheio, se indicar também, ganha bônus. E quem estiver assistindo o programa agora, do SBT, aqui com o meu repórter, Emerson, vai ter um bônus de mil reais em qualquer carro. Foi o patrão que mandou avisar, em qualquer carro, novo ou semi-novo, mil reais de bonificação. Agora. Pelo amor de Deus! Vem cá, vem cá, deixa eu te falar. Tá assistindo? Quer comprar um carro? Você tem um bônus de mil reais. Isso mesmo, senhoras e senhores. Mil reais. Assistiu o programa da comunidade? Tá assistindo? Corre pra cá, que você tem um bônus de mil reais. Até eu fiquei feliz, hein? Vou comprar um carro. Pode vir com a gente. Mil reais e 30 litros de combustível na hora vai ganhar. Então pronto, chegou a sua oportunidade. Bônus de mil e 30 litros de gasolina só aqui no Automix do grupo. Automix, um grande abraço pra você. Ótimas vendas. Corre pra cá, vem economizar. Compre, 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 compre. Patrícia, compra o teu carro, mano. É contigo. É isso, meu amigo. Eu tô querendo ver esse meu carro. Gente, tem polícia, mas essa cidade não. Tu acredita que o Rui, mostra o Rui, fala assim, Patrícia, dá uma rodadinha. Mas não tem polícia mais não, gente. Chama a polícia aí, rapaz. Liga aí pro 81. Marra, rapaz. Falando em polícia, peraí. A gente vai agora ao vivo para a delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações com o Tarcísio Lime, que traz aí as informações de um grupo que foi preso na Zona Sul. E aí, Tarcísio? Bom dia, Tarcísio. Você já tá me ouvindo aqui? Tarcísio, conta pra gente toda essa situação que tá ocorrendo aí, por favor. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os telespectadores do programa agora. É isso mesmo. Mas esses cinco integrantes que foram presos pela polícia civil, eles foram presos lá no bairro do Santo Eteovina. E olha só, no momento em que eles dividiriam os 33 mil reais, que foram roubados aí de uma casa lá no São Geraldo. Nesse momento, eu tô aqui agora com o delegado titulado da Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, o delegado Guilherme Torres. Delegado, como que foi o momento dessa prisão? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos do Agora. Agora, é verdade, no momento que a gente teve informação desse crime de roubo majorado, nós encaminhamos todas as equipes até o local, ali no São Geraldo, passamos a fazer uns levantamentos e, através de informação, levantamento de inteligência, chegamos à autoria, a qualificação de um. E aí foram se desdobrando as diligências e fomos até um local no Santo Eteovina, onde provavelmente eles se encontrariam. Fizemos uma campana e, de fato, eles chegaram. No momento em que eles estavam fazendo a divisão do proveito do crime, foi feita a abordagem. Os valores estavam divididos em dois veículos que também foram apreendidos no Astra e no Celta. com exceção da Márcia, que foi presa no Colônia Terra Nova. Todos foram presos ali no Santo Eteovina. A Márcia foi presa com a arma que o Elias deixou com ela após o crime, uma arma de calibre 32, mais com a numeração suprimida e, por esse motivo, não foi possível arbitrar fiança também. E mais de 500 reais. Então, o interessante desse caso é que dois deles são pai e filho e foram recrutados pelo Elias, que os conheceu dentro do CDP, na penitenciária. De lá fizeram essa amizade criminosa, vamos dizer assim. O Elias já havia planejado isso há um tempo, esse roubo. Recebeu essa informação uma semana atrás. Ele tentou roubar, mas não conseguiu. E, dessa vez, ele convocou o Rangel, que foi preso também, que foi quem deu o suporte material com os veículos. Convocou os demais, que são os aparacionais. E aí foram até o local, de fato, e conseguiram aí. Eles tinham informação de 40 mil reais, mas, na verdade, subtraíram 33 mil reais. Essa quantia toda foi apreendida e está sendo restituída aqui à vítima. Eles foram ouvidos na delegacia, confessaram a autoria deletiva. Estão sendo flagranteados pelo crime de roubo majorado. Não se pode ainda saber se trata de organização criminosa. Isso só vamos saber no desenrolado do inquérito policial. Estão sendo encaminhados aí para audiência de custódia. Eles alegam se tinham alguma informação privilegiada? Conheciam a vítima? Sim, o Elias teve a informação de uma outra pessoa, que já está identificada também. Vai ser indiciado no inquérito policial. E, de posse disso, ele fez o levantamento, o planejamento, e conseguiu efetuar o crime. Mas, para usar deles, foram presos em flagrantes. Obrigado, delegado. Então, é isso, Patrícia. Essas são as informações dessas cinco prisões que foram efetuadas. A última, uma mulher, a Márcia, ela foi presa na posse aqui dessa arma, que a gente pode ver agora. Aqui é a quantia, o valor, os R$ 33 mil que foram apreendidos, né? Que é o resultado dessa ação criminosa que aconteceu lá em uma casa no bairro do São Geraldo. Essas são as informações. Você pode acompanhar depois a reportagem completa do Jornal em Tempo. Eu volto com você, Patrícia, aos estúdios. Muito obrigada, viu, Tassício? Aí falaram que era uma amizade, né? Fizeram uma amizade. Opa, que raio de amizade ruim foi essa daí, hein? Porque a amizade que leva você para o bem é uma coisa, né? Agora, a amizade que pega você e bota numa jaca, aí é outra completamente diferente. Foi o que aconteceu aí. Uma amizade que levou para uma jaca. Deixa eu falar aqui de coisa boa, sim. Vamos falar de uma comida, alguma coisa gostosa que tinha essas espirras. E você aí pode ligar, mas só não pode falar alô, meu amigo. Tem que fazer assim, ó. Tem que falar aqui, ó. Esfirmania, a melhor de Manaus. E você vai ganhar um kit aqui maravilhoso, porque está tudo bom demais. Estou aguardando vocês, hein? Vou para um breve intervalo, mas é. Vá puti, vupti. Volto já, já. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti